A polícia realizou hoje uma operação em vários estados do país contra influenciadores digitais envolvidos com o jogo do tigrinho. Em Alagoas, mais de 40 pessoas envolvidas com as apostas estão sendo investigadas e vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Esses carros de luxo foram apreendidos na operação Game Over. Só essa Porsche vermelha está avaliada em um milhão de reais. Os veículos pertencem a influenciadores digitais que divulgam jogos de azar nas redes sociais e incentivam as apostas. Prática considerada ilegal. Uma conduta que tem trazido um vício à sociedade e dilapidado o patrimônio de muitas pessoas e arruinado famílias. As investigações começaram há nove meses. Nessa primeira etapa da operação, 12 pessoas foram os alvos dos mandados de busca e apreensão. Eles estão respondendo pelo crime de estelionato, contravenção penal, estão respondendo por organização criminosa, lavagem de capital e propaganda enganosa, que é um crime do Código de Defesa do Consumidor. É interessante que a gente também destaque que o Ministério Público do Consumidor já foi contactado. Nós vamos fornecer esse material para que na Seara Civil também, a cargo do Ministério Público, assim entendendo, eles possam também responsabilizar e, quiçá, conseguir uma suspensão nacional dessas plataformas que hoje estão disseminadas Brasil afora. A polícia prendeu 38 milhões de reais em bens. De acordo com as investigações, tudo foi adquirido pelos influenciadores através de lucros com a divulgação de jogos ilegais. Segundo o delegado que está à frente do inquérito, outros 40 influenciadores estão sendo investigados. Esses áudios cedidos pela Polícia Civil revelam a maneira que os influenciadores articulam a gravação do conteúdo. E quando for fazer os stories sobre os joguinhos de animação, bem, tipo, bem feliz, bem animado, pra, tipo assim, tô ganhando, tô faturando. Infelizmente, amigo, é isso que as pessoas querem pra poder clicar no link. Esse outro áudio, a influenciadora diz que cobra 80 mil reais pra divulgar a plataforma de jogos durante cinco dias. Eu vendeu o valor de 80 mil, cinco dias, com o link deles. Eu não quero receber comissão. Por quê? Porque eu tô pegando as comissões, em vez de eu sacar, eu vou jogar, perco, aí pego o meu dinheiro e boto, aí perco de novo, fico frustrado com crise de ansiedade. Então, o que é que eu quero? Não quero ter vínculo, não quero nem abrir conta. Eu não quero nem abrir conta. Isso tá me causando muita ansiedade de abrir conta, entendeu? Eu tive que fazer isso. O jogo do Tigrinho é um cassino online famoso que promete ganhos bem altos. Ele aparece em mais de um site e atrai milhares de apostadores. O delegado conta qual modus operandi que os influenciadores usam pra mostrar que estão ganhando na plataforma com facilidade. Eles recebem uma conta de demonstração, eles simulam que estão ganhando essa conta. Nós conseguimos também uma conta dessa e nós participamos também de uma simulação dessa pra poder entender como funcionava. Então, após a simulação, eles gravam aquela tela e ficam mostrando aos seus seguidores que eles estão jogando e ganhando e tendo ganhos altos. E a partir daí da ostentação, do poder de engajamento que eles possuem, as pessoas acreditam que aquele link que eles divulgam, e aí sim já é um link em que as pessoas vão jogar, mas não vão ganhar, e é bom que se diga isso. Aquele link ali pode até ter um ganho inicial, mas vai levar a pessoa ao vício e à bancarrota. Na verdade, era justamente ali o estelionato, onde você divulga uma coisa e depois copta ali a vítima por outro caminho, o ardeio. Na outra ponta dessa situação estão os seguidores que enxergam ali a oportunidade de faturar jogando também. Isso pode ser o início de um vício destruidor. Esse rapaz, que não quis se identificar, começou a apostar nesse tipo de jogo há três anos. Ele nem tem ideia do quanto de dinheiro já perdeu. O pesadelo ainda não terminou. Eu ganhei várias vezes, tive um lucro significativo, só que um dia após o outro ia jogar e começava a perder. E quanto mais eu perdia, mais vontade eu tinha de apostar. Quanto mais eu apostava, mais dinheiro perdia nos jogos. Com isso daí eu cheguei a apostar uns 20 mil reais, apostando nesses jogos PG, eu ainda continuo jogando. O delegado orienta que as vítimas procurem a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. A polícia já deixa aqui a orientação para aquelas pessoas que se sentiram lesadas, se sentiram enganadas e perderam dinheiro, perderam inclusive a vida, como a caso de suicídio. Que elas procurem a polícia para registrar o boletim de ocorrência, porque é uma forma de elas, mediante a apreensão de todo esse patrimônio, elas serem ressarcidas financeiramente diante do prejuízo que estão experimentando.